Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte galera, eu sempre começo o vídeo assim né, bom, dane-se, seguinte galera, hoje teve o Nintendo Direct e várias novidades, vários lançamentos, várias novidades, algumas especulações se tornaram uma realidade, outras nem tanto, e outras já tinham anunciado alguma coisa e tiveram algumas alterações, mas eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o Super Mario Maker, você pode ver aqui esse card passando aqui em cima, eu tô aprendendo ainda a fazer, aqui é o card aqui ou aqui, eu não sei, é um dos dois lados aqui, bom, vem aí, e tem mais agora um lançamento muito bom da própria Nintendo, vou ler pra vocês aqui ó, a Nintendo anunciou hoje durante o seu primeiro Direct do ano, um novo trailer de Yoshi Crafted Worlds, mostrando diversas novidades, gameplays e mais, mas o destaque é, ainda hoje, dia 13, hoje, agora, enquanto fazendo esse vídeo aqui, teremos uma demonstração gratuita no Nintendo Switch, se você estava ansioso pelo lançamento do Yoshi Crafted World, já foi lançado, a demo, óbvio, e você pode jogar já a partir de hoje, dia 13, depois desse vídeo aqui, o próximo que vai entrar na sequência, se você deixar rolando aí, é, não, vamos ver primeiro o trailer, vamos e deixa eu ver o final Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.